Mil e Uma Nail Designers de Sucesso Olá, meu nome é Edna Provinho, eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu sou manicure, eu conheci o trabalho da Luciana Rangel no YouTube e me apaixonei pelos desenhos. Eu decidi fazer o curso online de One Stroke porque eu acho que essa técnica é perfeita e eu acho que o trabalho da Luciana é maravilhoso. E é o que eu tenho mais à mão agora, é o que é mais acessível porque os cursos estão muito inacessíveis para as manicures. Então a Luciana Rangel facilita muito isso. Boa noite.